Olá! Na edição desta quarta-feira do TV Esportes, você vai conferir, ao lado do português Chico Cabral, Rafael Matos bate-cabeças de chave em número 1 e garante vaga nas semifinais da chave de duplas do ATP 250 de Bastard, na Suécia. Alunos da Rede Básica de Ensino de Santa Maria participaram da nona edição do Festival de Mini-Atletismo. E ainda, uma entrevista com o velejador Samuel Albrecht, que se prepara para uma série de grandes competições neste segundo semestre. Bom dia! Muito bem! Vamos abrir o TV Esportes de hoje falando novamente de tênis, porque o gaúcho Rafael Matos está nas semifinais da chave de duplas do ATP 250 de Bastard, na Suécia. Com uma excelente atuação no saibro do torneio sueco, o tenista porto-alegrense e o seu parceiro, o português Francisco Cabral, superaram na manhã desta quarta-feira a dupla formada pelo francês Fabrice Martin e o alemão Andreas Mier, que eram os cabeças de série número 1 da competição. Após uma hora e um minuto de disputa, Matos e Cabral despacharam os opositores em dois sets bem tranquilos, com os parciais de 6-2 e 6-1. Nas semifinais, a dupla luso-brasileira vai medir forças com os vencedores do duelo entre os austríacos Alexander Erler e Lucas Midler e os holandeses Sander Arendts e David Pell, em confronto que será disputado nesta quinta-feira. Campeão em Bastard no ano passado, quando tinha como parceiro o espanhol Davi Vega-Hernandes, Rafael Matos está atualmente no 49º lugar no ranking mundial de duplas. Muito bem, bom, agora no TV Esportes a gente vai conversar com o velejador Samuel Alberst, do Veleiros do Sul, que é ao lado da Gabriela Nicolino, eles treinam aí para o Mundial da Classe Nacra 17, que vai acontecer no mês que vem na Holanda, em outubro eles competem nos Jogos Pan-Americanos de Santiago do Chile e é uma agenda cheia, e é com ele que a gente vai conversar agora, porque também neste final de semana tem competição importante. Bom dia Samuel, muito obrigado por nos atender mais uma vez aqui no TV Esportes, falando de vela e falando dessa tua agenda. É um semestre recheado, um semestre que é pré-olímpico, 2024, está logo ali, Paris está logo ali e é preciso muito treino e muita competição. Bom dia, realmente vai ser um semestre bastante agitado, a gente tem algumas competições na Classe Oceano e também na Classe Olímpica Nacra 17, a gente está chegando na reta final aí da seletiva olímpica e, além de tudo isso, a gente tem ido ao Pan-Americano no final do ano, em novembro, cuja preparação está andando em paralelo aí com todos esses objetivos. Muito bem. Bom, antes mesmo aí dessa competição da Holanda, tem essa em Ilha Bela, né? Eu queria que tu falasse aí qual é a expectativa para a Ilha Bela, o que vocês estão esperando. É um encontro, claro, de velejadores, se encontra muitos amigos e tudo mais, mas tem competição. Eu queria que tu falasse um pouquinho justamente para nós qual é a expectativa, o que vai se esperar aí em Ilha Bela. Eu acho que a gente... Ilha Bela é o maior evento da... Pode continuar. Alô? Ilha Bela é o maior evento da vela oceânica brasileira, onde a gente encontra os melhores barcos do Brasil, um grande número de amigos que a gente às vezes fica muito tempo sem ver, é uma grande festa, e também é um evento de grande nível técnico. Nós, com o Crioula 52, representamos o Veleiro do Sul, somos os atuais campeões, e vamos lá defender esse título e nos preparamos bastante para isso. Muito bem. Bom, a Ilha Bela teve o veleiro Crioula, né? Que foi... Defendeu esse título da Orc, né? Que é considerado o mais importante da vela oceânica, né, Samuel? Isso. A classe Orc é a Fórmula 1 da vela de oceano, onde os barcos de diferentes tamanhos possuem um handicap, e após a sua chegada, um programa de computador calcula o tempo devido de cada barco, e a gente tem os resultados da regata. Nosso barco é um barco muito competitivo, um barco super moderno, um barco rápido, e geralmente a gente chega na frente, no tempo real, nas provas, e tem grandes chances aí de vencer algumas regatas e ter um bom resultado no campeonato. Vocês foram recordistas na prova de abertura, né, na última edição, não? Pretendem bater esse recorde? Como é que está esse trabalho, não? A primeira regata do campeonato é uma regata muito tradicional, que é Alcatraz e Purboreste, é uma ilha nas proximidades de Ilhabela. Essa regata tem um percurso aproximado aí de 120, 130 quilômetros, é uma regata considerada longa dentro da semana de vela Ilhabela. E a gente já teve o recorde, temos o atual recorde com o barco antigo, o Criola, que era um Soto 40, um 40 pés, e agora a gente tem um barco de 52 pés, teoricamente um barco mais rápido, e que nos permite ter chances de bater esse recorde. Vai depender muito das condições, a gente precisa ter condições favoráveis para atingir essa marca, mas é um desafio maior aí no contexto, e a gente gosta de desafios, e a gente quer tentar ganhar tudo que está em jogo, então essa é mais uma das coisas que a gente quer conquistar na semana de vela. Legal. Bom, sobre o Mundial de Holanda, né, qual é a expectativa também para esse Mundial em agosto, no próximo mês, em AIA, né, AIA na Holanda, o que que dá para esperar desse campeonato, também a questão, ele vale, como é a pontuação também para a questão de 2024 nas Olimpíadas ali em Paris, como é que está essa questão também, justamente com a Gabriela também, né, Nicolino, como é que também está esse ritmo de treinos com ela? Pois então, a gente vem fazendo alguns períodos de treinamento no Rio de Janeiro, nesses meses aí de maio, junho e julho, onde eu me juntava a Gabriela, e a gente treinou no mar, em umas condições que a gente acreditava ser similares às que a gente vai encontrar na Holanda, a gente fez uma temporada com uma preparação caseira, a gente não esteve participando muito dos eventos internacionais e do circuito mundial, então a gente tem uma grande expectativa para ver como que a gente vai estar em relação aos nossos adversários. Esse campeonato mundial, ele abre a possibilidade dos países se classificarem para os Jogos Olímpicos, é a primeira qualifier, digamos assim, a gente vai ter 11 vagas em disputa, né, então tem 11 países que vão garantir sua vaga para os Jogos Olímpicos, dentre os quais o Brasil vai estar sendo representado por mim e pela outra dupla brasileira, o João Bulhões e a Manina Ar e a Gabriela, que vai levar comigo, então a gente vai estar representando o Brasil e eu acho que o primeiro objetivo da equipe seria classificar o país, né, dentro desses 11 primeiros países. Os países repetidos que estão à frente, obviamente, não contam, então a gente acredita que tendo uma colocação até o 15º, 16º lugar aí nesse campeonato mundial a gente classificaria o país. No ciclo passado nós classificamos o Brasil no Mundial da Dinamarca, quando nós estivemos na quinta colocação, e a gente espera nesse campeonato também conseguir classificar o Brasil. Posterior, e a gente tem uma outra meta, que a gente tem que bater, que seria entre os 18 primeiros, isso é um índice da própria confederação, a confederação não enviará duplas na vela que não estiverem entre as 18 melhores do mundo, e posteriormente o outro critério é ser a melhor dupla brasileira, né, e caso se obtenha parcialmente esses objetivos, existirá uma nova oportunidade em março de 2024 no Troféu Princesa Sofia em Palmas de Mallorca, seria a última porta de entrada, digamos assim. Muito bem. Samuel, olha, eu quero agradecer muito a tua gentileza conosco aqui mais uma vez nos atendendo, conversando sobre vela também, sobre esse trabalho que tu realizas aí também com a Gabriela Nicolino, e muita sorte, muito sucesso para vocês e com certeza a gente vai estar falando o nome de vocês no Paris 2024, Olimpíadas, Pan-Americano e tudo mais. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço, boa sorte. Nós é que agradecemos, obrigado. Valeu. Bom, alunos da Rede Básica de Ensino de Santa Maria participaram da nona edição do Festival de Mini Atletismo. É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem da TV Campus da Universidade Federal de Santa Maria. Incentivar a prática esportiva desde cedo. Esse é um dos objetivos do nono Festival de Mini Atletismo da UFSM, onde os pequenos podem brincar, interagir com alunos de outras escolas e aproveitar o espaço da universidade. Eu estou achando muito divertido, uma experiência incrível. Eu nunca fui para um lugar como esse, eu gostei bastante, tive um monte de gente, conheci mais esportes, que eu não joguei, não conhecia ainda. Vai ser muito legal ficar aqui, eu gostei bastante e espero que me divida bastante. Eu vou me lembrar bastante desse momento. Eu gosto, eu amo, é a melhor coisa que existe para mim. E você está gostando disso aqui? Sim, é a melhor coisa que eu estou fazendo, é brincar nessas coisas. O evento é organizado na disciplina de Atletismo 2, do curso de Educação Física Licenciatura. Nessa edição, a organização teve apoio de outros programas de formação do CEFID. Aqui a gente tem a participação de todos os programas de formação. O Centro de Educação Física, o PET, é o Programa de Educação Tutorial, o Residência e também o PIBID. Então, os alunos que já estão atuando nas escolas estão também atuando aqui hoje conosco. Nós trabalhamos na disciplina com essas modalidades e aqui a gente faz uma iniciação do correr, do saltar, do lançar e do arremessar. E também a questão da elaboração de projetos. Então, para as escolas, quando eles forem atuar, saberem fazer projetos, buscar recursos para que a escola tenha materiais e espaços apropriados para a prática da educação física escolar. O CIMI de Fiscal de Atletismo é isso, a integração. São as escolas dentro da universidade, nossos futuros estudantes, que a gente tem dito muito, é a universidade conectada com o seu entorno. E estar com as crianças não tem nada mais bonito, beber essa energia, estão escutando esse barulho no fundo das crianças gritando, empolgada a participar. Isso é sozinha, esse é o nosso papel da universidade, estar junto com os professores das escolas, trabalhando na formação do cidadão. Aprendizado para as crianças e também para quem ensina. O mini festival mobiliza acadêmicos aqui do Cefed e de outros centros da universidade, que organizam as modalidades e o dia do evento. Nessa edição, mais de 100 crianças estiveram presentes e essa experiência prepara os acadêmicos para outros projetos. As atividades são todas pensadas e planejadas perante o Guia de Mini Atletismo da CBEAT. E essas provas são provas simples, lúdicas, que ajudam muito na formação dessas crianças que estão aqui hoje, desses jovens, e com materiais alternativos. Então, o principal foco e objetivo do evento é que ele se dissemine para as escolas públicas aqui de Santa Maria, para que os professores consigam reproduzir ele e consigam passar a tamanha vivência e experiência para os seus alunos na escola também. Está sendo uma experiência muito gostosa, porque eu, por fazer bacharel, eu não tenho esse contato com as crianças da escola. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, eu queria me aproximar, eu queria aprender. E, de certa forma, essas crianças estão me ensinando bastante coisa, eu gosto muito desse ambiente e, para mim, está sendo muito prazeroso. Possibilitar para que as crianças conheçam a universidade, usufruam dos espaços e também os acadêmicos possam compartilhar os conhecimentos advindos da sua formação, como o restaurante universitário, como as demais áreas de conhecimento que a universidade possibilita. E na segundona do futebol gaúcho agora é matar ou morrer. Os jogos de idas das cartas de final serão disputados neste domingo, todos no mesmo horário, três horas da tarde. Os oito times sobreviventes vão começar a briga pelas duas vagas entre a elite do futebol gaúcho em 2024. Na centenária Boca do Lobo, o Pelotas recebe o Monsum, equipe da capital que dominou o Grupo A na fase classificatória. Os alvinegros também fizeram a melhor campanha entre os dezesseis participantes na etapa inicial do campeonato. Já o Santa Cruz, vencedor da chave B, pega o passo fundo no estádio Vermelhão da Serra. Na Arena Alve Azul, em Lajeado, o Lajeadense encara o Brasil de Farroupilha. E completando o quadro de jogos de ida das quartas, em Frederico Westphalen, o União Frederiquense medirá forças com o Guarani e Bagé. Todas as partidas estão marcadas para as três horas da tarde. No fim de semana seguinte, acontecem os jogos de volta com inversão dos mandos de campo. E nós vamos ficando por aqui. TVA Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.